Bom, queridos, nesse vídeo a gente vai estar pegando todas as habilidades ancestrais daqui do jogo. Essa a gente vai começar aqui pela Floresta Klingor. Lembrando que o tempo de cada uma das habilidades vai estar aqui na descrição do vídeo, então já fica ligeiro para não estar perdendo nada e também vou colocar no comentário fixado, certo? Aqui na Floresta Klingor, a gente vai vir para essa parte daqui da Floresta da Seda. A habilidade vai estar bem aqui pertinho do rio entrelaçado. O nome dela vai ser Ejeção. Escorre-tchum. Ela vai ficar nessa parte de cima aqui desse platô. E pegamos aqui a Ejeção. Agora iremos vir para cá para essa parte da Floresta Klingor. Aqui, fica naquela parte das montanhas suspensas, fica flutuando, aquele monte de pedra que tem. Certo? Ela vai estar bem aqui. Vai ficar por trás aqui assim, ó, na montanha de quem vem, tá? Está bem ali, ó. Está bem ali, ó. E nós pegamos aqui Impacto de Queda. Impacto da Queda. Queridinhos, o próximo vai estar bem aqui, ó. Bem pertinho, né? Aqui nos Lagos de Áfonos. O nome vai ser Pouso Suave. Vai ficar bem aqui nessa ilhazinha. E, antes disso, falando com você, meu amigo, minha amiga ainda não é inscrito aí no canal. Não esquece de apertar o botãozinho vermelho e inscrever-se aqui embaixo. Não esquece de deixar aquele like aí no vídeo e compartilhar ele com todos os seus amigos. Pois o like, a inscrição e o compartilhamento de vocês é muito importante para o nosso trabalho, é muito importante para o nosso crescimento. Queridos, assim como importa disso, também tem o comentário. Manda aí na parte de baixo se o vídeo lhes ajudou. Assim como suas dúvidas e sugestões. E lembrando que no finalzinho desse vídeo aqui eu vou estar disponibilizando para vocês aí uma playlist com todas as nossas dicas e explorações daqui de Avatar. Certo? Espero que vocês assistam. Bora aqui, bora pra cá agora. O que que acontece? Pega como referência aqui, ó. Ali vai ter uma caverna. Certo? E a habilidade a gente vai estar pegando aqui na parte de dentro dessa caverna. Pera aí, depois a gente compartilha. Chegou aqui. A gente vai subir nesta árvore. Pega pra cá, pra direita. E nesse sentido aqui, pra pegar essa outra entrada. E aí E temos aqui o pouso suave. Pera aí, o próximo a gente vai vir pra cá, pra cordilheira afiada. Neste ponto aqui. O nome da habilidade ancestral é conexão mais profunda. Certo? Vai estar bem aqui. Vai ter essa árvore. E bem ali tem uma entrada, ó. E aí Nós pegamos a conexão mais profunda. Bom, queridos. Com isso, nós pegamos todas as... Todas as habilidades ancestrais daqui da floresta Kinglor. Certinho? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já peço teu like e tua inscrição e teu compartilhamento. Pois é importante demais pro nosso trabalho. Importante demais para o nosso crescimento. Assim como também o teu comentário. Já manda aí na parte de baixo se o vídeo lhes ajudou. Assim como suas dúvidas e sugestões. E não esquece de assistir a playlist que eu vou disponibilizar pra vocês no finalzinho desse vídeo. Com todas as nossas dicas e explorações daqui de Avatar. A gente se encontra nos próximos vídeos. Tamo junto. Que é nóis. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma